Salut à tous, je suis Yille, bienvenue, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da semana. Que felicidade de estar aqui com vocês, e eu sei que muitas vezes vocês têm a sensação de que se perdem no meio do caminho, de que não tem uma rotina de estudos efetiva que faça com que você de fato consiga falar francês em um tempo curto e de uma forma eficiente, e é por isso que a primeira aula da semana que eu criei hoje é uma aula sobre como ter uma rotina de estudos que turbine o seu francês. Então, para a gente começar da forma certa, eu quero primeiro que vocês me falem se vocês têm desejo de aprender isso, como turbinar o seu francês a partir de uma boa rotina de estudos, e é claro que vocês também aproveitem e se apresentem aqui. Então, me digam quem são vocês, se você é um ativador ou uma ativadora, merci, carro, se você é um ativador ou uma ativadora, se você, e se você for, coloque aqui qual é a sua turma, se você é do perfeccionement, coloque perfeccionant ou perfeccionatrice, eu inventei essa palavra, então fica meio perfeccionoso, acho que fica melhor, né? E que mais? Se você está assistindo essa live pela primeira vez na sua vida, seja muito bem-vindo, né? Uma live comigo, eu sou Elisa, professora de francês a mais de, agora é a hora de eu dedurar a minha idade, a mais de 15 anos, olalá, o tempo voa, e tanto tempo voa que hoje é aniversário do meu filho de dois anos, gente do céu, vocês vão ouvir ele falar aqui no fundo, se vocês ouvirem um bebê, é isso, tá? É o meu filho, é o aniversário dele, então hoje eu não vou nem tirar ele daqui de perto de mim pra eu fazer a live e deixar ele aí. Super! Eu sou uma ativadora da turma 19, perfeccionement, super! Ó, tô vendo bastante gente aqui entrando, temos ativadores da turma 19, temos pessoas do perfeccionement, e temos pessoas também que estão entrando talvez aqui pela primeira vez na vida. então vamos começar a semana da forma certa? Eu só preciso abrir aqui o meu documento que eu esqueci de abrir. Cadê? Aulas ao vivo, achei, modelo em branco, abriu, cadê, 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 a rotina, achei. E eu fiz uma besteira. Vou ter que criar todo o meu documento de volta aqui com vocês, porque eu criei no meu celular e ele não carregou aqui, eu já comecei a live, então... Ah, não, ele tá aqui, olha que massa. Nada como ter um celular e um computador iguais, que aí cola tudo aqui, resolvido. Ó, pra quem não sabe, eu compartilho aqui a minha tela no YouTube com vocês, tá? Que é um formato onde eu posso compartilhar a minha tela. Então se você tá aqui no Instagram, ou você vai ficar só ouvindo aqui no Insta, ou você passa pro YouTube. Pra você achar no YouTube, é só procurar a Veclizar, que é o meu canal. Ó, a galera já tá dando o joelhinho do aniversário teu. Se tiver. Então, eu tenho aqui alguns pontos pra trabalhar com vocês, e a gente vai arrumando esse arquivo juntos. Ah, Elisa, por que você não deixou pronto? Por quê? É uma oportunidade da gente criar esse raciocínio juntos, né? A gente não precisa... Eu sempre... Deixa eu até sair aqui rapidinho. Pra mim, uma coisa muito importante que vocês entendam, por que o meu método chama francês ativo? Porque se você aprende de uma forma passiva, se você aprende de uma forma em que um professor vem, e te fala todo o conteúdo, e você só pega esse conteúdo como se você fosse conseguir transformar esse conteúdo em seu só pelo fato de ouvir, ou de anotar alguma aula que um professor fez, isso não é tão eficiente. Por que isso não é tão eficiente? Porque a gente fica de uma forma muito passiva no aprendizado. E quando você quer aprender de fato uma coisa, e de uma forma muito mais rápida, você precisa encontrar a ação. Muitas das teorias da educação, de modo geral, e isso é educação infantil, educação de adolescentes, educação de adultos, isso pouco importa, tem mostrado a cada vez mais que a educação do futuro é uma educação em que as pessoas agem, em que as pessoas estão ativas, em que elas estão imersas em um projeto que engaje essas pessoas de uma forma e que elas precisam se colocar. Isso significa que você vai ter que se virar absolutamente sozinho? Não, porque eu faço live aqui todos os dias para que você me acompanhe, e para quem é meu ativador ou minha ativadora, ou seja, os meus alunos do meu programa completo de francês ativo, do meu programa de perfeccionement, vocês sabem que vocês têm uma orientação, uma orientação que é assim, um passo a passo, claro. Mas a diferença, a grande diferença, está quando você consegue pegar as informações que chegam até você e usar essas informações de uma forma ativa, para criar o seu próprio aprendizado, tá? Não adianta alguém chegar e colocar na sua cabeça umas informações. Você precisa trazer isso para você. É o que eu sempre falo para vocês, transformar a informação em conhecimento. E a gente só consegue fazer essa passagem, transformar a informação em conhecimento, quando a gente, de fato, ativa aquilo que a gente está aprendendo. Tudo isso para explicar para você por que eu vou criando esse raciocínio junto com vocês. Não adianta eu chegar e vomitar aqui na sua cara ou colocar aqui um arquivo todo prontinho e você não ter participado da criação desse conhecimento. E aí, aqui, a gente está fazendo isso juntos. Combinado? Falei, 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 mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu queria fazer uma coisa, eu não estou sabendo fazer. Having issues... Bom, tudo bem, vai assim mesmo. Vamos lá. Ah, aqui ficou tema, que doida. É o meu arquivo em branco. Olha essa risadinha gostosa. Fala sério, se não é uma risadinha gostosa isso. Ó, a rotina de estudos que vai turbinar o seu francês. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Para turbinar o francês, você não pode ser um bom aluno. E eu quero contextualizar isso aqui. O que é ser um bom aluno? As pessoas, às vezes, pensam assim, ah, eu tenho que ser bom aluno. Eu tenho que sentar, estudar muitas horas. É importante você estudar. Mas mais importante do que você estudar é você viver o idioma. Deixa eu aumentar a fonte, né? Eu acho que essa fonte está muito pequenininha para vocês. Então, não adianta eu querer ser um bom aluno tipo, de uma forma muito escolar porque isso não vai fazer com que eu aprenda e que eu fixe aquela informação para mim. Ó, melhorou, não melhorou? Acho que melhorou, hein, galera? Merci. Vocês estão me dando um feliz aniversário para o Theo. Estou vendo que ninguém está prestando atenção na aula aqui. Brincadeira com vocês. Mas, ó, o que acontece? Vou pegar aqui o link para mandar aqui. O Theo está falando... Vocês estão ouvindo ele aqui no fundo? Não sei se vocês conseguem ouvir, mas ele está falando as cores em francês. Ele está falando verde em francês. Ah, e o Theo? Só um minuto, minha gente. Tenho que arrumar aqui um negócio. Aqui não. Aqui não. Aqui, achei o que eu precisava fazer. Pronto. Estou aqui. Agora estou no lugar certo. A Elisa está toda enrolada aqui, né, hoje? Deixa eu mandar aqui. Gente, eu estou aqui, tá? Só estou mandando o que eu esqueci. Pronto. Feito. O que eu precisava fazer. Ai, meu Deus, que pendências. Ai, Elisa, eu tive que interromper desde dezembro e fico tão frustrada. Estou retomando agora. Seja muito bem-vinda, Alice Leipereira. E se você for uma tipadora, que eu não sei se você é, me mande uma mensagem para que eu possa te ajudar. Ai, caramba. Estou desastrada hoje. Caiu de chá em mim agora. Vamos lá. Bom, vou voltar aqui ao raciocínio, que eu vi que tem gente que entrou depois. Então, só explicando para vocês a nossa live de hoje. A rotina de estudos que vai turbinar o seu francês. Por quê? Tem muita gente que estuda da forma errada. E aí, ao estudar da forma errada, não consegue tirar proveito do estudo. E aí, passa cinco, seis, sete anos estudando francês e não consegue, por exemplo, falar. Alguém aqui, se alguém aqui estiver numa situação parecida, pode contar. Então, o primeiro ponto é que para você turbinar o seu francês, você não pode ser um bom aluno. O que é ser um bom aluno? É aquela pessoa que faz tudo o que o professor pediu, mas só. Um bom aluno, ele faz os exercícios, ele escreve no caderno dele. Isso tudo é importante. Mas se você ficar nesse lugar, você não vai levar adiante o seu aprendizado. Então, estudar é importante. Mas viver o idioma é uma revolução no seu domínio do francês. Como assim, Elisa, é uma revolução? Porque eu percebo, com todos esses anos de experiência que eu tenho dando aula de francês, que aqueles alunos que são simplesmente bons alunos, que assistem às aulas, que anotam, aprendem. Mas eles não fazem o movimento mais importante. Porque o idioma, ele é uma abertura para que você se descubra em outra situação. E que você também consiga descobrir uma nova cultura, descobrir novos hábitos, se abrir a essa nova cultura e esses novos hábitos. Então, você só pode fazer isso vivendo esse novo idioma. Mas, Elisa, como é que a gente vive esse novo idioma? Primeiro, Lisley e Nana Segantin, vocês precisam entender que não é sendo uma boa aluna. Você poderia ter parado os seus estudos, mas continuado em contato com a língua francesa. Se você não fez isso, é que você não trouxe ainda o francês para o seu dia a dia. Como vocês duas são ativadoras, eu vou pedir para vocês, por favor, me mandarem em direct. Que aqui eu não vou conseguir ajudar vocês, tá? Assim, por aqui no meio da live. Mas lá no direct eu vou conseguir ajudar melhor. Então, beleza. Aí, continuando aqui. Como a gente vive, então, o idioma? Aqui eu coloquei alguns pontos importantes para que você consiga viver o idioma e não apenas ser um bom aluno. Vamos colocar uns pontinhos aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Primeiro, é você planejar cada semana. Um bom aluno, ele pensa assim. Ah, tenho uma aula de francês duas vezes por semana, uma vez por semana. E ele só se compromete com aquele momento. Mas você que não é um bom aluno, você que é um ativador, o que pretende ser um ativador da língua francesa. O que é ser um ativador? É você conseguir tirar o maior proveito do seu tempo de contato com a língua francesa. Então, você precisa começar a planejar as suas semanas. Ah, Elisa, não tenho tempo nem para planejar. Se você não tem tempo para planejar, você vai deixando a vida passar. Sim, Gabi, os ativadores são os meus alunos, do meu programa completo. Se você não tem tempo para planejar a sua vida, você vai só vivendo a vida que aparece na sua frente. E aí, você vai ficar exatamente onde você está. E na semana passada, eu criei uma enquete no meu stories, no Instagram, perguntando quem, perguntando quanto tempo fazia que vocês queriam falar francês. E eu fiquei impressionada, porque 90% das pessoas me respondeu que tem o sonho de falar francês há mais de dois anos. Eu nem fiz perguntas de mais tempo do que isso. Vou até fazer numa próxima oportunidade para entender melhor de vocês. Mas é muito louco. Por que alguém tem o sonho de falar francês por mais de dois anos e não realiza esse sonho? Porque a pessoa não tem planejamento. Se você não tem planejamento, você vai sempre colocando outras coisas como prioridade. Um bom aluno, por que eu falei para vocês? Para terminar o seu francês, você não pode ser um bom aluno. Um bom aluno, ele vai lá na aulinha de francês dele. Quem aqui faz aula de francês uma, duas vezes por semana, e só tem contato naqueles dias da semana com o francês? Provavelmente a maior parte de vocês. E aí, se você se sentir perdido, é porque você não tem planejamento. E aí, dentro do programa, eu ajudo vocês a ter o planejamento total. Mas hoje a gente está aqui para entender isso aí também. E eu coloquei aqui, inclua no mínimo duas horas de estudo formalizado. O que é estudo formalizado? Aqui sim, seria o aspecto de você ser um bom aluno. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de coisas que você faria nessas duas horas. No mínimo, tá? Está escrito no mínimo. Quero que vocês lembrem. É no mínimo. Então, aqui vocês assistirem a aulas? Assistir a aulas. Fazer resumos no caderno. Ah, eu tinha colocado aqui, minha gente. Estou doida. Eu preparo a aula e depois eu esqueço o que eu mesma preparei. E me empolgo, né? Opa, pronto. O que você vai fazer, então, nesses momentos de estudo formalizado? Deixa eu pôr aqui. De estudo formalizado, né? Descobrir temas novos. Eu coloquei como uma interrogação, mas não é uma interrogação. É uma afirmativa. Descobrir temas novos. Como que... Que tipo de temas novos eu posso descobrir? Vamos pôr assim. Podem, sim, ser temas da língua. Que tipo de temas? Vocabulário. Estrutura. De frases. Isso é o que a gente chama de sintaxe, né? Pra quem lembra desses nomes. Quem não lembra, viu lá a palavra... A palavra sintaxe, deixa passar. Tudo bem, tá? Não precisa ficar aflito com isso. Um pouco de gramática. Vai sim ser importante você ter a estrutura da gramática. Porque se você não tiver a estrutura da gramática, o que vai acontecer? Você não vai conseguir evoluir, tá? Então, você precisa descobrir esses temas novos que são vocabulário. Estrutura de frase, sintaxe, gramática. Mas não só. Eu vou pôr aqui, cultura. E eu vou pôr um ponto de exploração pra você lembrar da importância da cultura. Por que a importância da cultura? Porque quando você se abre a cultura... E eu vou falar muito sobre isso nos próximos dias. Mas quando você se abre a cultura, você se abre a pensar de outra forma. E essa é uma das coisas mais importantes. Olha lá, a Fabiana Lima falou. Moro há quase quatro anos aqui na França. Só agora, há um ano, decidi estudar. Perdi muito tempo. Estava estudando errado. Aprendi muito com você, Elisa. Fabiana, fico muito feliz que você esteja aqui hoje. Que você esteja aqui agora. Não sei se você já é ativadora ou não. Gente, hoje é aniversário do Theo. Vou deixar ele fazer bagunça, tá? Então, que bom que você está aqui. E conte comigo. Da mesma forma que a Tânia Fedri que falou. Verdade. Dois anos morando na França sem conseguir falar. Não é vida, minha gente. Isso não é vida. Você, Tânia. Você, Fabiana. E você, todo mundo que está aqui. Você merece falar francês. Se você sonha em falar francês, não é pra você ficar esperando dois anos, três anos, cinco anos. A vida passar, você vai esperar o quê? Não dá pra ficar esperando. Tem que agir. Tem que se colocar em movimento. Bom, descobrir temas novos. Então, esse momento de estudo formalizado é um momento pra você, sim, sentar, assistir uma aula, participar de uma aula, etc. Mas aí você também precisa se exercitar pra fixar. Não é ficar. É fixar. Papelzinho, procurador. Apiol. Cadê? Cadê, Theo, apiol? Deixa eu só aumentar essa fonte aqui pra vocês enxergarem melhor. Opa. Cadê, Theo, apiol? Apiol sumiu? Só não esquece que você está no sofá, hein, Theo? Eu vou pôr aqui mais algumas ideias de coisas que vocês podem fazer pra descobrir temas novos da língua francesa. Epa. Estão enxergando bem, então? Eu moro aqui na França há sete meses. Olha lá, galera. Estudo francês há um ano e não consigo falar. Bloqueio, dá branco na hora. Vieira, Ana, você está estudando da forma errada. Com certeza. Você não está ativando o seu francês. Você está querendo estudar de forma passiva. Por que que dá branco? Porque vocês estão querendo lembrar dos verbos, lembrar das palavras. Não é assim que a gente faz. Não é assim que você vai conseguir falar francês de forma eficiente. Pra você falar francês de forma eficiente, você precisa... Muita fofura desse Theo. Muita mesmo. Pra você falar francês de forma eficiente, você precisa aprender a ativar o seu francês. Parar de ficar perdendo tempo, tá bom? Então vamos lá. Descobrir temas novos. E aí é que faltou... Deixa eu pensar aqui. Pode ser assistir aulas ao vivo. No YouTube. Aulas dentro do curso. Aulas dentro do programa, tá? Isso aqui é pra quem é ativador. Eu quero que vocês prestem atenção. Vocês estão vendo que eu não coloquei aqui o meu Instagram. O meu perfil no Instagram. Apesar de você aprender coisas novas, é muito curto. Aqui você precisa dedicar um tempo um pouco maior. Você precisa se organizar pra ter um tempo um pouquinho maior. Pra você conseguir fazer isso. Depois, exercitar pra fixar temas vícios. Como que a gente faz isso? Escrever. Como que a gente escreve? Por exemplo, você pode fazer um resumo do que você aprendeu. Ou você pode escrever também, criando um pequeno texto. Sobre o que você aprendeu. Ou seja, você vai colocar isso na prática. Sei lá, aprendi os dias da semana. Que tal fazer o meu roteiro da minha semana todo em francês? Porque eu vou colocar os dias da semana em francês. Vou falar o que eu vou fazer cada dia. Eu vou ser obrigada, fazendo isso, a articular mais informações da língua. Ah, Elisa, eu sou muito iniciante. Foca aqui no resumo. Daqui a pouco você vai conseguir passar pra esse ponto B. Que mais que eu posso fazer pra fixar os temas vistos? Posso e devo fazer, né? Porque não adianta só eu assistir a aula. Isso é uma das coisas que eu mais falo pra vocês. Adianta você só assistir a minha aula aqui e não fazer uma anotação? Não adianta, você tá perdendo tempo. Então seja um pouco mais generosa e generosa com você pra não perder tempo. Tempo é a coisa mais preciosa da nossa vida. Então, outro ponto é falar. Mas como que eu posso falar se eu não conheço ninguém que fale francês? Se você não conhece ninguém ainda que fale francês, uma das coisas que você pode fazer é o seguinte. Gravar áudios. Contando o que você aprendeu. Pra você mesma. Você já pensou em fazer isso? Ah, hoje eu aprendi tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pega, cria um grupo do WhatsApp com você mesmo. E você mesmo, e comece a fazer esse hábito assim, né? Crie frases. Aqui você pode escrever e falar. As duas coisas. Crie frases com aquele conteúdo que você aprendeu. E aí, se você é um ativador ou uma ativadora, tem uma coisa incrível que você pode participar das aulas de conversação. E outro ponto, participar, interagindo na comunidade do Facebook. Tá? Isso aqui é específico pra quem é meu aluno, o ponto E e o ponto F, mas até o ponto D você pode fazer sozinho, sem nenhum problema. Quando você começa a fazer isso, não basta, você tá vendo? Não basta você ser um bom aluno, assistir aula e anotar. Você precisa depois fazer alguma coisa com isso que você aprendeu. Se você não fizer nada, você vai esquecer. E aí eu falei, mas só isso. Não é suficiente. Por isso que eu falo pra vocês que só ser um bom aluno não vai te levar ao domínio da língua francesa. Ah, mas Elisa, eu não tenho tempo. Cara, você não tem tempo de ler coisas que você gosta na sua vida normal? Que tipo de coisas? Pode ser jornal. Opa. Ai, gente. Pode ser jornal, pode ser blogs, pode ser sobre o assunto que você quiser, receitas, viagens, política, religião. Então, o que que você gosta? O que que é importante pra você? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou se você tem trazido a língua francesa exatamente naqueles pontos que você gosta, que são importantes pra você? Se você não estiver fazendo isso, é um grande problema. Porque você tá perdendo a oportunidade de aprender ainda mais e de, como eu falo, turbinar o seu francês. Então, quais são essas coisas? A gente já vai fazer uma parte prática aqui de tudo isso. Escutar música. Você tem escutado música em francês? Ou você fica sempre ouvindo as mesmas músicas em português, em inglês, em português, em inglês, uma ou outra em espanhol? Chegou a hora de você trazer a língua francesa também nos seus hábitos culturais. Ver filmes, séries, assistir vídeos no YouTube, no Instagram, né? Em vídeos. Aqui eu vou pôr, ó, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Todas as redes sociais, você pode colocá-las em francês. Vai te ajudar pra caramba. Gente, que dificuldade. Pronto. Cozinhe, estude, converse, cante, pesquise outros assuntos que talvez você nem soubesse que são interessantes pra você. Agora, vamos lá. Vamos à nossa rotina de estudos. A rotina... Vamos por aqui, ó. Rotina de estudos. O que eu quero que você faça agora mesmo? E olha, essa semana eu vou chamar alguns alunos que têm dificuldade, inclusive o pessoal aqui que apareceu falando que tinha se perdido no meio do caminho. Me mandem uma mensagem que eu vou fazer um convite pra vocês. Como que a gente cria uma rotina de estudos que seja eficiente? Primeiro, ponto... Opa. Você tem que desenhar. Ai, gente. Pronto. Você tem que desenhar a sua rotina do dia a dia. Isso aqui você precisa ter de uma forma visual. É importante a gente visualizar. Por que que na escola a gente tinha aquele calendário, aquele cronograma? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O que a gente precisa fazer a cada dia. Porque isso ajuda você a organizar, a colocar a sua cabeça 100% em cada atividade que você está. Um dos grandes problemas de quem aprende francês, e inclusive quem mora aí na Bélgica, na França, na Suíça, etc. É que vocês querem aprender francês com a cabeça em outro lugar. Com a cabeça pensando na panela que tá no fogão. Com a cabeça... Que não tem problema também você estudar francês enquanto você tá cozinhando. Mas tem algum momento em que você vai precisar se concentrar de uma forma diferente. Você não pode ficar pensando que você não queria estar lá naquela situação. Você tem que curtir aquela situação. E por isso a sua rotina de estudos é importante. Qual é o momento em que você... A pergunta é... Deixa eu pular aqui. Quais são as atividades do seu dia-a-dia que tem horário fixo? Essa é a primeira pergunta que você vai responder. A segunda pergunta que você vai responder é... Quais são as atividades do seu dia-a-dia que não tem horário fixo, mas precisam... Ai, gente. Acontecer. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Ir ao supermercado não tem um horário fixo, mas ela precisa acontecer. Se eu não for ao supermercado, eu não vou ter comida na minha casa. Não vai dar certo. Vocês concordam comigo que não tem horário fixo? Eu não preciso ir ao supermercado tal dia, tal horário. Ninguém vai me obrigar a isso. Trabalhar ou estudar estão nessa primeira categoria. Então você vai criando categorias dentro da sua rotina. Tá? E essas categorias, você vai respondendo quais são essas atividades. Você tem que desenhar a sua rotina. Você vai respondendo essas perguntas. Quais são as atividades do seu dia-a-dia que tem horário fixo? Quais são as atividades do seu dia-a-dia que não tem horário fixo, mas precisam acontecer? E quais são as coisas que você gosta de fazer, mas não são obrigatórias? Quer um exemplo? Fechar no Instagram. Dançar. Fazer esporte. Não. Fazer esporte é obrigatório, né? Às vezes até de horário fixo. Cada um... Ai, gente. Tô bagunçando tudo aqui. Cada um, cada um. Mas pra mim tem que ter horário fixo, senão eu não faço. Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? O que eu tô falando de hobbies. Assistir um filme, assistir uma série. Você concorda que isso aqui não é obrigatório? Não é obrigatório eu assistir um filme. A não ser que seja uma coisa para os meus estudos ou para o meu trabalho. Mas em geral não é obrigatório. Então eu preciso entender quais são essas coisas. Você vai fazer listas de tudo isso. Colocou no papel. Uma vez que você colocou no papel, o que você vai fazer? Próximo ponto. Preciso diminuir aqui para eu conseguir ver a minha... Isso aqui, ó. Você vai criar uma tabelinha. Uma tabela com horários. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Assim, ó. Tá? E aí você vai colocar aqui os dias da semana. Vamos pôr em francês? Lundi. Esses são os dias da semana em francês. Não sei se você já conhecia isso ou não. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vembrodí. Samudí. Dimanche. Deixa eu dar uma diminuída nos que eu posso dar uma diminuída. Mercredi. Jundi, vendredi, samudí e dimanche. Elisa, mas você colocou sábado e domingo no seu planejamento? Claro. Você não tá vivo sábado e domingo? Por que você não poderia ir atrás do seu sonho sábado e domingo? Ah, não. Sábado e domingo é proibido ir atrás do sonho. Nunca vi isso. Vocês têm cada ideia. Peraí. A Elisa tá tentando ajeitar aqui, hein? Às vezes eu tenho uns perfeccionismos idiotas. É tipo, com certeza existe uma forma melhor de fazer isso que eu tô fazendo e eu não sei. Eita, Elisa, esqueci de colocar as outras linhas da minha tabela. Como que eu ponho? Sei lá como que eu ponho. Definir idioma. Não é isso. Como que é, gente? Aqui, inserir. Não, não era cima, era baixo. Gente, desculpa, Vaz. Aqui, ó. Vamos lá, abaixo. Feito. O que que você vai fazer? Você vai colocar os seus horários. Aqui, você vai colocar horas, tá? Vai ficar assim, assim mesmo. Pedro Ri. Não sei falar o seu nome, mas se você acabou de chegar aqui, você chegou na aula certa. Porque nesta aula, você vai entender de fato como começar do zero. Fazendo o seu planejamento. Se eu não fizer o seu planejamento, vai ficar um pouco complicado. Mas você pode me seguir aqui nas redes sociais. Enquanto eu tô arrumando aqui, vou respondendo assim. Seja muito bem-vindo, inclusive. Tá bom? Ó, cria assim uma tabelinha. É muito simples. E aí, o que que você pode fazer? Você pode colocar, por exemplo, uma cor pra cada atividade. Ó, as atividades que tem horário fixo. Vai ser rosa. As atividades que precisam acontecer, mas não tem horário fixo. Vai ser azul. As atividades que eu gosto de fazer, mas não são obrigatórias. E agora eu tenho uma grande pergunta pra você. Pera aí, antes de fazer a minha grande pergunta. Tá vendo? Eu coloquei uma cor pra cada coisa. Por que que aqui ele tá me fazendo? Ah, tá. Beleza. Aí, e o francês, Elisa? O francês, ele é uma atividade com horário fixo? Ele é uma atividade que precisa acontecer, mas não tem horário fixo? Ou ele é uma atividade... É... Deixa eu pôr assim, amarelo. Ou ele é uma atividade não obrigatória, mas que eu gosto de fazer? Pra cada um de vocês, seria uma das realidades. Mas como vocês todos estão aqui, porque vocês querem dominar a língua francesa, vocês vão pôr uma quarta cor. Por quê? A gente vai encaixar o francês aqui no seu dia a dia. Mas, tem coisas que são trabalho. Então, eu vou imaginar aqui... Deixa eu... Vou pegar o nome de alguém que esteja aqui na live. Elisa, ficará gravada essa aula? Sim, essa aula ficará gravada. A Nésia falando que tá muito pequeno. Eu não consigo aumentar muito mais do que isso, senão eu não consigo escrever. Andréia Ferreira. Você pode me mandar um e-mail no suporte, arroba, vequelesa.com.br, por favor? Então, minha gente, olha só. Eu vou pintar aqui, eu vou imaginar uma pessoa. Eu vou pensar que é a Andréia. Não sei se é a Andréia, mas eu vou imaginar que é a Andréia Ferreira Costa. Tem uns horários muito doidos aqui. E aí, ela vai me contar. Ah, então, Elisa, eu trabalho todos os dias das nove da manhã às seis da tarde. Então, vamos colocar aqui. Presta atenção que eu tô deixando um espaço vazio antes das nove da manhã. Então, eu coloquei aqui, ó. Nove horas da manhã. Aí, vamos colocar assim, que ela tem uma pausa de almoço ou uma da tarde. Então, eu vou criar um bloco. Esse primeiro bloco vai das nove da manhã. Eu poderia, tá? Se você quiser, você pode colocar todos os horários. Assim, ó. Nove, dez, onze, meio-dia, uma, duas, três. Vou falar em francês. Quatro horas de l'après-midi, cinco horas de l'après-midi, seis horas, sete horas, huit horas. Vamos incluir mais algumas linhas aqui. Vamos ver que isso vai ser muito massa. Huit, nove. Vou pôr mais duas, tá? Diz, onze. E aqui, na verdade, eu vou incluir até mais uma. Peraí. Pronto. Então, vamos imaginar, ó. O dia dela vai começar às sete da manhã. Sete horas, huit horas, nove horas, dez horas, onze horas, midi ou duas horas. Uma hora de l'après-midi, duas horas, três horas, quatro horas. Cinco horas, seis horas, sete horas, oito horas, nove horas, dize horas e vingt-trois horas ou onze horas. Coloquei aqui todos os horários. E aí, a gente vai agora preencher. Não precisa escrever o nome da atividade. Primeiramente, você vai bater o olho. No seu papel, você pode escrever. Mas aqui, obviamente, eu não vou escrever, tá? Então, a gente vai colocar nessa cor aqui as atividades que são fixas no seu dia a dia. Gente, eu tô fazendo uma estimativa. Tô imaginando uma coisa aqui. Pra cada um de vocês, a realidade vai ser diferente. Algumas pessoas que estão aqui, estão trabalhando presencialmente. Outras estão trabalhando de forma remota. Isso já muda tudo, tá? Audiobook Almeida. No meu curso, tem aula todos os dias dentro do meu programa. E em vários horários. Bom, vamos lá. Então, vamos imaginar que a Andrea começa a trabalhar às nove da manhã. E aí, ela tem um primeiro bloco de trabalho. Até a uma da tarde. Isso de segunda a sexta. Então, eu vou pintar isso aqui daquela cor. Que é atividade obrigatória. Ai, eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Ai, gente. Mais cores. Tem que ser o rosa. É mais ou menos essa cor, né? Não sei se tá a cor exata, mas vocês vão entender. Pronto. Então, isso aqui é uma atividade obrigatória dela. Mas aí, ela tem uma pausa de almoço. E aí, ela continua trabalhando, né? Até às seis da tarde. Vamos por assim. Às vezes, ela passa um pouco. Eu vou passar um pouco aqui também. Só pra a gente conseguir ilustrar este cotidiano aqui da Andrea. Personagem fictício. Não conheço a Andrea. Então, eu tô falando aqui o que eu imagino. Vocês vão colocar pra você. Aí, a gente começa a ver que tem um monte de lugar branco. Mas tem um monte de outras atividades. Como eu falei pra vocês. Tem o supermercado. Tem cuidar do filho. Tem não sei o quê. Então, agora, a gente já colocou o trabalho dela. Pra alguns, vai ser trabalho. Pra outros, vai ser estudo. Pra outros, vai ser outras coisas. Pra outros, pode até ser que tenha aqui as atividades esportivas. Alguma atividade cultural. Algum curso de alguma coisa que você faça. Então, vamos à segunda coisa. Atividades. No meu caso, aí eu vou meio que misturar a Andrea comigo. Todo domingo à tarde, eu vou ao supermercado. Eu sei que eu preciso de umas duas horas e meia no supermercado. Porque eu faço uma compra grande. Então, vamos por aqui, ó. Que mais ou menos umas quatro. Eu vou por assim, ó. Duas horas. Aqui é o meu dia e horário de ir ao supermercado. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Mais ou menos essa cor, né? Que era. Esse aqui é o meu dia e horário de ir ao supermercado. Ah, tá. Mas tem outras atividades que eu faço. Por exemplo, todo dia eu tenho que fazer o jantar pro meu filho. Ela não precisa, de fato, acontecer exatamente nesse horário. Mas é uma coisa importante que eu preciso fazer. Todo dia eu preciso colocar o meu filho pra dormir. Inclusive, até preciso colocar o meu filho pra dormir. Vamos imaginar que a Andrea também precise colocar o filho dela pra dormir. Então, o outro é colocar mais, né? Entre fazer a comida, dar a comida, dar banho, conseguir fazer a criança dormir. Vamos calcular aí um bloco também. Tem tudo isso aqui ocupado. Mas de manhã, quando eu acordo, eu também tenho que cuidar dele. Aí isso aqui até sábado e domingo. Também tem, ó. A gente vai colorindo a nossa rotina. Né? Aqui também, ó. Você vai fazendo isso. Eu sei que pode parecer que, ah, não, pra que eu vou fazer isso? Mas se você não tornar visual o seu cotidiano, como é que você vai incluir o francês? Aí, a gente começa a ver quais são os momentos que ficam mais ou menos livres. Aqui, por exemplo, cara, tem que fazer o almoço no final de semana. Né? Muitas vezes, as pessoas também têm que fazer o almoço durante a semana. Eu tenho a sorte de morar perto da casa do meu pai. Almoço geralmente na casa do meu pai ou como uma coisa muito rápida. Talvez a Andrea seja igual. Talvez não. Talvez ela trabalhe presencialmente. Por isso que é importante que você entenda que você não pode ser passivo. Essa aula aqui é pra você pegar e colocar a mão na massa. Inclusive, quem colocar a mão na massa, eu vou fazer uma coisa incrível. Ó, vou até sair daqui pra contar isso aqui pra vocês. Ó, pessoal, uma coisa importante. Se você colocar a mão na massa, se você fizer esse planejamento que eu tô falando, vai acontecer duas coisas. Um, se você é ativador ou ativadora e fizer esse planejamento do jeitinho que eu tô fazendo e publicar na comunidade do Facebook, eu vou fazer uma aula especial pra vocês. Tô dando aqui uma aula a mais pra vocês. Se você não é ativador, eu vou fazer uma live fechada pra vocês também. Então, pessoal, façam. Para de ficar deixando a vida passar. Para e organiza a sua rotina. Isso vai fazer uma grande diferença no seu dia a dia e no seu domínio do francês. Quem tá dentro desse desafio, coloca aqui. Eu vou. Escreve aqui nos comentários. Eu vou. Pra eu saber que você vai se comprometer e fazer isso aqui junto comigo. Porque, como eu disse, não adianta eu fazer por você. Você é que tem que fazer pra você isso aqui. Aí a gente vai à próxima cor. Quais são as coisas que você gosta de fazer, mas não são obrigatórias? Ah, eu gosto de... Deixa eu pensar aqui o que eu gosto. Sei lá. Eu gosto de domingo. Sábado à tarde. Vamos por assim. Sábado à tarde, maratonar. Vamos imaginar, tá? Isso aqui não é a minha rotina. Isso aqui é uma coisa imaginada. Eu gosto de assistir séries. Então, eu pus aqui. Eu gosto de, à noite, antes de dormir, assistir alguma coisa. Uma série, um filme. Ou de ler. Então, você vai colocar aqui. Eu vou. Lisley Pereira. Aí sim, hein? E aí, agora, tá ainda sobrando um monte de coisa em branco. Eu vou preencher tudo que tá em branco? Claro que não. Mas, entre as coisas que estão em branco e as coisas que estão em verde, eu posso escolher alguns momentos pra colocar o meu francês, que a gente vai colocar em amarelo. Então, digamos que, talvez, pra eu começar a minha semana, como eu quero me comprometer com o meu sonho, o que eu vou fazer? Eu vou começar a minha semana já em francês. Eu vou tomar meu café da manhã, lendo ou assistindo ou ouvindo alguma coisa em francês. Aí, eu vou aproveitar. Antes de dormir aqui, eu vou assistir uma aula. Olha, já são dois momentos no mesmo dia. Sim. São momentos em que você vai fazer coisas diferentes. Tá? E aí, você vai pintando. Você vai escolhendo. Talvez ela possa usar dois dias na semana o horário do almoço dela pra ter contato com a língua francesa. Aí, no domingo de manhã, cara, eu vou aproveitar domingo de manhã e vou fazer um bloco aqui de francês. Ah, vou aproveitar sexta-feira e vou assistir um filme em francês. Eu vou aproveitar quinta-feira de manhã, assim que eu acordo, me arrumei, tô indo pro trabalho. Ou, antes de trabalhar, vou fazer alguma coisa em francês. E aí, dessa forma, você vai colorindo. Vamos pôr aqui. Eu tô colocando uma estimativa. Você que vai fazer a sua. Você tá entendendo? Então, você vai fazer esse desenhinho aqui, esse mapa mental, esse desenho, essa visualização da sua semana. E com essa visualização da sua semana, você não vai mais ter desculpa. Por quê? Toda segunda-feira, você vai acordar e você vai começar a fazer a mesma coisa. Repetir. Ah, Elisa, não fiz um dia. Não usei meu horário de almoço um dia. Qual é o próximo momento que você conseguiria colocar? De repente, você pode trocar em um dia. Não fiz aqui, vou fazer aqui. Não fiz aqui, então não vou assistir minha série, vou fazer alguma coisa em francês. Eu vou assistir uma série em francês. Eu também posso transformar um desses momentos que não são obrigatórios em um contato com a língua francesa. Também posso fazer isso. Assisti um filme maravilhoso. Perfeito. Então, você tem uma certa maleabilidade. Ah, não consegui fazer um momento? Parte pro próximo. Ah, eu me atrapalhei. Faz três dias que eu não tenho contato com a língua francesa. Quando? Imediatamente, você vai começar. Não fica pensando no que passou. Pense no que dá pra você fazer daqui pra frente. Deu pra entender? Tem alguma dúvida? Olha lá, temos a Adelima que vai fazer. A Deilma, desculpa, que vai fazer. E a Clara que vai fazer. Andréia Conigui que vai fazer. Nilza, maravilhoso. Ficou claro? Vocês estão conseguindo visualizar o quanto isso vai fazer a diferença no seu aprendizado? Lembrando que a gente, no começo da aula de hoje, a gente trabalhou um monte de coisas, tá? A gente trabalhou como que se vive o idioma. Então, a gente estava revendo aqui como planejar cada semana, incluindo, no mínimo, duas horas de estudo formalizado. Ah, Elisa, não tem uma hora. Você está desenhando a sua semana com vários blocos grandes de francês. Quebra em blocos menores. Faz o que é possível hoje. À medida que você começar a entrar em movimento, vai ficar mais fácil você incluir mais tempo de francês. Só que se você nem começar, porque você sempre fica pensando qual é o ideal, você nunca vai sair adiante. Lívia Forner, por favor. Mesma coisa, para de ficar postergando e achando que vai chegar o momento ideal. Não vai chegar o momento ideal. O momento ideal é agora. Você não está aqui hoje comigo? Esse tempinho que você está aqui assistindo essa live, que ainda bem que você está assistindo, mas é um tempinho que, com certeza, você tem em outras semanas, em outros dias. Então, você pode pegar 15 minutos, 20 minutos e assistir as aulas. Tá? Então, isso aqui vai fazer uma baita diferença. Para quem chegou depois, eu vi que tem bastante gente que chegou depois, esse documento vai ser enviado para vocês pelo WhatsApp hoje, tá? O que você vai fazer nesse primeiro momento? Então, aqui a gente já colocou. Você vai usar alguns desses momentos da semana que a gente colocou em amarelo para descobrir assuntos novos da língua francesa. Outros desses momentos, você... Ah, isso aqui é para os meus alunos, a letra B. Você vai buscar fazer exercícios ou se colocar em ação de forma ativa para você conseguir fixar aquilo que você está aprendendo. Lembrando que você não pode aprender de forma passiva, você tem que trazer ação para o seu aprendizado. E só isso não é suficiente. Coloquei aqui várias ideias de coisas que vocês podem fazer. Nesses momentos em amarelo. Ah, eu quero cozinhar. Aproveita e cozinha em francês. Vai ver uma receita em francês. Vai procurar o que são aquelas palavras. Isso vai fazer uma grande diferença para você. Bom, gente, foi uma aula enorme, hein? Quase uma hora de aula daqui a pouco. Eu vou, Elisa, assistir pé. Assisto as aulas depois do trabalho. Perfeito. Então, cada um de vocês vai ver que é melhor em um determinado momento. E a gente sabe que nem todo dia vai dar para você fazer do jeito que você tinha planejado. O importante é planejar para tentar fazer. É tipo assim... Deixa eu dar uma diminuída aqui. Eu, quando... Semana passada... Não, faz mais de dois meses que eu precisava fazer um exame. Olha que doideira. É um exame de sangue. Exame de sangue, vocês sabem que você vai lá e faz, né? Não tem que agendar o exame de sangue. Pelo fato de que não tinha que agendar um exame de sangue, eu não ia fazer. Olha que loucura. Aí, se foi só no momento em que eu coloquei na minha agenda aqui, tal dia, tal horário, eu vou lá fazer meu exame de sangue, que eu fui de fato. Então, com o francês é a mesma coisa. Como vocês não têm que agendar, como não é um horário fixo obrigatório, e isso vale para quem faz aulinha de francês uma ou duas vezes por semana. Não fique sem um bom aluno. Você tem que trazer mais contato com a língua francesa por dia. Ok? Se você não trouxer mais contato com a língua francesa por dia, vai ficar difícil você dominar a língua francesa de fato. Deixa eu só falar mais aqui alguma coisa para vocês. Eu vou contar para vocês que estão aqui duas coisas. Primeiro, quem está nos grupos de WhatsApp? Hoje, eu vou contar para vocês uma coisa incrível, para quem não conseguiu virar ativador. Então, fiquem ligados lá. É só um spoilerzinho mesmo. Eu vou contar aqui para vocês amanhã, às 5h20 da tarde, horário de Brasília, a gente vai fazer uma live, tá bom? E o assunto da nossa live é como aprender francês com vídeos. Ela é muito boa para complementar a live de hoje, porque você vai usar os vídeos, por exemplo, como um ponto de contato com o seu francês. Então, vai assistir a aula. Já coloca na sua agenda. Coloca aí para você se comprometer. Amanhã, 5h20 da tarde, horário de Brasília. Então, você tem que fazer aí a relação com o seu horário de hoje, tá bom? Exatamente, Poliana. Fiquei feliz aqui com o seu comentário. Que aula maravilhosa, Elisa. Algo tão simples que mudará tudo para mim. Às vezes, a gente só precisa se organizar um pouquinho. Escuto, caminha escutando música em francês, Telegram, no Telegram também, mas eu estou falando do WhatsApp. Aqui, como a Mirella é minha aluna, a Maria Vitória é minha aluna, elas estão já perguntando de outra coisa. Beleza? Então, amanhã, 5h20 da tarde, nós temos um encontro marcado. Quem aqui vai participar? Me conte, por favor. E quem está nos grupos de WhatsApp, fica ligado no grupo de WhatsApp. Pelo amor de Deus. Bora lá. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra amanhã, 5h20. Un gros bisous à tout le monde. Um beijo grande para todos vocês. Et à bientôt. Tchau, tchau. Bisous. Tchau, tchau. Tchau, tchau.